Logo no início da sessão de hoje, Renan Calheiros teve uma discussão com o deputado do Democratas Mendonça Filho. Eu gostaria de apelar o bom senso da oposição. Só não pode ficar aí da tribuna gritando. Posso ficar aqui? Pode não. Posso. Já é excelente tudo. Mas não pode não. Você é feliz e tudo. 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 O que faz você feliz? É uma coisa para esse parlamento. Você é feliz e tudo. O que é que faz? O que faz você feliz? Você que faz o que te faz feliz? O que faz você feliz? Você que faz? Para ser feliz, para ser feliz, o que você faz para ser feliz? E se a felicidade voa num balão, tão alto onde já não se enxerga, E se a felicidade voa num balão, tão alto onde já não se enxerga, O que faz você feliz vez ? Tchau, tchau.